Salve, galera! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025. E bom, galera, no vídeo de hoje, cá estou para fazer a minha retrospectiva do ano de 2022. Pois é, né? Mais um ano que se finda hoje, às 23 horas mais 59 minutinhos. Hoje, dia 31 de dezembro de 2022. Feliz Ano Novo para todos os meus 5.007 inscritos. Pois é, graças a Deus, já quero agradecer a todos vocês aí, porque vocês me deram este presente de pelo menos terminar o ano aí com 5.000 subscribers neste canal. Gente, e aqui, do meu lado, estão algumas das conquistas que eu tive, pela graça de Deus, durante o ano de 2022. Claro que tem um aqui, não está aqui, que foi a primeira conquista que eu tive no ano de 2022. Não está aqui, que é o meu primeiro violão, gente. Meu primeiro violão que eu comprei aí com salário, meu primeiro salário do YouTube. Meu primeiro violão deste ano, tá? Deste ano, que eu comprei com o meu primeiro salário do YouTube aqui. E eu já quero agradecer muito a todos vocês que assistem os vídeos, que tiram um tempinho aí para estar aqui prestigiando o nosso trabalho. Gente, e eu não poderia deixar aqui de agradecer a Deus, primeiramente, porque foi um ano difícil, um ano que tivemos muitas percas, mas também tivemos muitas bênçãos de Deus, muitas vitórias, muitas conquistas, muitas realizações. Não podemos dizer que foi um ano de repleta alegria, de repleta paz. Porque não, as lutas fazem parte do nosso cotidiano, as provas fazem parte do nosso cotidiano. Elas vêm, elas tiram a nossa paz, tiram o nosso sossego. Pessoas vêm, pessoas vão, mas chegamos a mais um final de ano, né? Vivos, respirando pela presença de Deus. E aqui estão uma das minhas conquistas, né? Estão todas aqui, todas em relação a instrumentos musicais, fora outras conquistas que, no final desse vídeo, eu estarei deixando aí um dos vídeos que mais marcou o ano de 2022 para mim, que foi o ano, ou foi o vídeo, perdão, que eu toquei em um palco profissional. Gente, vocês têm ideia o que é vocês tocarem em um palco profissional? Nossa, para mim é uma alegria imensurável. É um prazer muito grande de ter me tocado em um palco profissional. Gente, quem diria que um cara que começou como catador de reciclagem, trabalhava de vender pulseirinha quando mais criança, hoje estaria tocando em um palco profissional. Eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo aí, o vídeo em retrospecto deste ano, o vídeo que mais marcou este ano de 2022, que foi o vídeo que eu toquei em um palco profissional. Gente, vocês não estão ligados à alegria que eu senti e que eu sinto, porque isso vai ficar dentro do meu coração, dentro da minha memória, e também registrado aqui no canal para sempre, gente, para sempre. Isso nunca vai morrer, este dia maravilhoso, este dia glorioso, eu toquei música, toquei música, infelizmente, eu gosto mais de louvor. Eu sou evangélico, para quem ainda está conhecendo o canal agora, para quem ainda não me conhece, eu sou cristão, congrego na igreja Palavra Viva, Ministério do Reino de Deus. É isso aí, Palavra Viva do Reino de Deus, uma igreja abençoada. E, gente, é uma alegria muito grande para mim poder tocar louvor, mas esse dia em questão eu estava com os meus companheiros de corda. Já quero agradecer aqui também aos meus companheiros de corda, que fizeram parte de todo este ensaio geral comigo, de toda essa trajetória, né, no curso de viola caipira. Para mim é uma alegria muito grande, gente, ter tido aí o prazer de conhecer esses caras-feras mesmo aí, ao professor Marcos. Professor Marcos, Deus abençoe muito a sua vida, que neste ano de 2022, eu vou falar bem a verdade para o senhor, o senhor fez ser um dos melhores anos da minha vida, me deu um presente muito especial, que é ter me ensinado a tocar viola caipira. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus continue te dando força, te dando robustez, te dando paz, alegria, e te dando cada vez mais ânimo e coragem para continuar incentivando mais e mais pessoas a estarem aprendendo esse lindo instrumento, que é a viola caipira, gente. É isso aí. É um instrumento que tem um som magnífico, é um instrumento magnífico, um instrumento que fala mesmo, quando é tocado, fala aos nossos corações. Gente, mas sem delongas, vamos então ao meu primeiro, ao melhor, à minha primeira conquista, que infelizmente não vai ser mostrada aqui nesse vídeo pessoalmente, mas eu vou estar deixando aqui, aqui, olha aí, o editor vai estar pondo aí, este foi o meu primeiro violão, é isso aí, o meu primeiro violão do ano de 2022, que foi o violão que eu comprei utilizando aí o primeiro salário aqui do canal. gente, então, este violão que vocês estão vendo aqui, é o violão que eu comprei aí, com o meu primeiro salário do YouTube, então, tem um pedacinho de cada um de vocês, que me assistem aqui, neste violão, gente. meu, muito obrigado, a todos vocês, que estão inscritos aqui no canal, aos 5.007 inscritos, gente, é muita gente, que acompanha o canal aqui. e eu quero, a partir do ano de 2023, é continuar com os daily vlogs, continuar com muita coisa legal aqui com vocês, ok? E quero que vocês continuem me acompanhando, gente, aumentem essas visualizações aí, as visualizações do canal são muito pequenas, perto da quantidade de inscritos que o canal tem. gente, acompanhe o canal, tá? Compartilhe o canal, se inscreva no canal, você que ainda está inscrito, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, feliz ano novo para todo mundo. Então, esta é a minha primeira conquista. Gente, já a minha segunda conquista, foi esta viola caipira aqui, viola de ponteio, esta primeira aqui, gente. Olha aí, vou estar tirando ela aqui para vocês verem. Olha aí, esta violinha aqui, foi a minha primeira viola caipira que eu tive, né? Olha aí, foi a minha primeira conquista, né? Como viola caipira. Gente, sou muito grato a Deus por ter ela, né? Foi a minha primeira viola caipira que eu comprei, né? Que eu adquiri, pela graça de Deus, aqui no ano de 2022. dois e vou levá-la para a vida inteira, né? Uma violinha muito boa. É... É... Está finando o ano, mas um ano se passou Dentro daqui algumas horas o pano já terminou Entraremos no ano com a poder de Deus Eu tenho muita alegria de ter chegado até aqui Foi difícil, mas não posso dizer que eu consegui É isso aí, gente! Deixa eu guardá-la aqui E vamos para a nossa segunda conquista deste ano Que também é uma viola caipira Que é essa viola caipira da Giannini aqui, gente Que foi, na verdade, a última A última Na verdade, a segunda foi pela ordem, gente Calma aí! Vamos pela ordem Vamos pela ordem A segunda conquista, gente A segunda conquista foi esse violão aqui, gente Você viu o violão aqui? Vamos pela ordem, gente Vamos pela ordem, gente Vamos pela ordem, gente Seu salve, gente Jesus nos abençoou Jesus nos abençoou Que aqui a gente está Quero agradecer a todos vocês Que estamos acompanhando De mês a mês De mês a mês De mês a mês A gente teve essas conquistas Porque a gente batalhou muito Tanto aqui no canal Como no meu trabalho, né? Circular que eu tenho aqui em casa Que para quem ainda não sabe, né? Tem bastante gente que sabe Mas tem bastante gente que ainda não sabe Eu não utilizo o YouTube Como minha principal forma de renda, gente Não! Eu tenho o meu trabalho aqui Qual é o trabalho que eu tenho A minha renda, né? Que é pouca Mas dá para ir sobrevivendo E tem o YouTube Que eu uso mais como hobby O YouTube eu uso mais como hobby E o que vir Será bem-vindo, né? O que vier no YouTube Eu agradeço a vocês aí A Deus, primeiramente Porque sem Deus a gente Não consegue nem ter folha Para gravar vídeo Né, gente? E, gente A gente conseguiu aí Então, para quem não sabe Eu tenho o meu trabalho circular Eu não uso o YouTube apenas Como minha fonte principal de renda Não! Eu uso o YouTube como hobby E o que vier é lucro, né, gente? Muito obrigado a vocês Por isso que eu falo Gente, se inscreva aqui no canal Compartilhe os vídeos Porque eu faço o que eu gosto Né? Eu faço não só pelo dinheiro Porque, gente Dinheiro é algo que vai acabar Não adianta Por mais que você tenha Milhões e milhões no banco Gente, uma hora vai acabar O dinheiro é algo muito passageiro Então, eu faço por amor Eu faço porque eu gosto Daquilo que eu faço, gente Então É por isso que eu gravo vídeo Eu gravo vídeo não pelo dinheiro Mas sim pela alegria Pelo prazer De estar aqui E gravando para a galera E deixando um pouquinho de mim Aqui para vocês, né? Compartilhando um pouquinho de mim Aqui para vocês E esta é a minha segunda conquista, gente Fala a série Amém. 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 Gente, é top demais o tralãozinho, mandei regular ele, deu todo alto, todo desregulado, todo espalhafatosa, gente, deu um horror, mandei regular, top, ficou pego. Gente, minha segunda conquista foi essa. E vamos agora, né, vamos voltar aqui, e vamos então, fica aí, fi, e vamos então, aí, aí, vamos então, gente, para a terceira e última conquista deste ano, né, levando em consideração que eu estou mostrando instrumentos aqui, gente, né, fora as outras coisas que não ganha o caso, né, bastante conquista que Deus nos deu este ano, graças a Deus, né. Mas aqui está a linha segunda viola que também já está afinadinha. E aí, vamos lá. 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 Top. Top demais. Top demais. Top demais, né. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. E aí, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Gente, essa foi a minha última conquista deste ano, né? E é assim que eu encerro este ano, né, gente? Com três conquistas maravilhosas, quatro conquistas, né? Não podemos esquecer do Streamberg, que foi mostrado nos primeiros minutos do vídeo, que é o meu violão que eu comprei com o salário do YouTube. Gente, na moral, sem mancada, gente, aquele violão vai ficar na história. Ele tá lá na igreja, por isso não estaria presente aqui no vídeo de hoje. Eu preferi tirar foto, porque já fica lá na igreja, porque eu chego, já fico e topo. Se bem que aquele violão, gente, falar bem a verdade, ele não precisa nem afinar, porque ele fica bem afinado já, ele aguenta muito bem a afinação. Tá lá na igreja, por isso não está aqui. Mas, gente, esse foi o vídeo, gente, né? Melhor, essas foram as conquistas, né? Do ano de 2022. 2023 tá chegando, falta poucos minutos pra encerrar. Melhor, falta poucas horas, perdão. Pra encerrar o ano de 2022, gente. E eu quero agradecer a todos vocês, que, de um jeito ou de outro, né, acompanharam aqui o canal, que sempre incentivaram aqui, dando o seu like, o seu gostei, compartilhando. Meu, muito obrigado aos 5.007 inscritos. Gente, quem diria que começando um canal com 10, né? Eu lembro muito bem da época que eu tinha 25 inscritos. E agora já estamos com 5.000, né? Pra quem achava que não ia chegar nem aos 1.000. Teve gente, raters, né, que comentaram aqui. Ah, o canal não vai chegar nem aos 1.000 inscritos. Já estamos com 5.000. Não me ostentam, não falam. Ai, eu sou bom. Não. Foi graças a vocês que estamos aqui. Então, eu sou muito grato a todos vocês. Deixo aqui, muito obrigado às minhas queridas meninas e meninos, irmãos e irmãs, a todos vocês aí, tá? Meninas, eu amo demais. Meninos também, eu amo demais. Um abração a todos vocês, jovens, crianças, enfim. Todos que acompanham o canal, meu, muito obrigado aos 5.007 inscritos. E que este número aumente cada vez mais, ok? Gente, vamos aí, né? Deixa a gente que termina aí este ano de 2023, né? Com pelo menos 10.000 inscritos, gente. Vamos lá? Pelo menos 5.000 inscritos durante o ano aí, né? Pra ajudar aqui a gente. Vamos lá, vamos lançar esse desafio aí. Que será muita alegria pra mim anunciar no último dia do ano que a gente bateu 5.000 inscritos em um ano, mano. Tá louco? É muita coisa, hein? Mas se não bater também, glória a Deus por isso. Vamos ao passo que for. Vamos um dia de cada vez. Uma caminhada de cada vez. E vamos chegar ao nosso objetivo, se Deus quiser. Que é os 100.000 inscritos. É meu primeiro objetivo pra mim poder ganhar a plaquinha do YouTube. Gente, vocês não estão ligados? A alegria que vocês vão me dar assim que eu receber essa plaquinha do YouTube. Tá? Quero agradecer a todos vocês que fizeram parte dessa trajetória deste ano de 2022. Vocês que acompanharam o canal. Vocês que comentaram. Vocês que retearam também. Que Deus coloque em paz nos seus corações. Graças a Deus os veículos estão subindo devagar. Antigamente tinha bastante gente aí. Eu creio que era uma pessoa só que fazia várias contas. Mas enfim. Muito obrigado a vocês aí que são inscritos fiéis aqui no canal. Vocês que acompanham o canal e não é inscrito também. Que vem aí por algum vídeo ou outro. Que a gente acaba colocando aqui. Como o último vídeo agora que deu bom. Deu bom que foi o vídeo aí que eu contei sobre a separação do Rodrigo e da Camila. Que infelizmente se separaram. É o que eu falo. Foi um ano de muitas percas e muitas vitórias. Não só para mim. Mas como para várias pessoas. Bom galera. Esse é o vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Já deixem muito like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. Demorou? Ative o sininho de notificação. Para não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal. Daniel 025. Tô indo nessa. Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Fala aí rapaziada. Tô aqui em Capão Bonito. Já afinando a viola aqui. O Beto tá aqui ó. Tamo aí. Daqui a pouquinho vamos se apresentar aqui na virada cultural. Que vai ter aqui em Capão Bonito. E já afinei a viola. Não gravei o início do vídeo para vocês ainda. Porque gente eu vim de carro né. Eu não vim com o meu carro. Vim com outra pessoa. Então daí não quis gravar no carro. Mas tô aqui. Capão Bonito né. Daqui a pouco vão me apresentar ali no palco. Eu e as companheiradas aqui. Fornei danças na sexta-feira. Capão Bonito é um celeiro de cultura. Um celeiro de arte. Essa lei da virada cultural. Aí rapaziada. Já tamo em cima do palco já. Já tamo aqui em cima do palco galera. Daqui a pouquinho vamos entrar o vivo. Que alegria estar. Que alegria. Que alegria. Pessoal da segurança pública. Pessoal da ambulância. Pessoal da apoio para o evento. Estão prestigiando a nossa beijo. Muito obrigado. A cidade fica tão bonito. Se Deus quiser. Ano que vem estaremos aqui de volta. Deus quiser. Isso aí. Obrigado pessoal. Gostaria de agradecer todos os gente aqui. Vai vir. Olha o pai aqui. Ou quem eu consegui arrastar com a viola que é tira aqui? Vocês conhecem, a mulher. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vamos lá. Eu ando de pé no chão, fiz um porcina da braça. Quem não gosta de viola, que não foi o pé lá e chava. A viola está direito, cantadora de pé. Mais ou menos. Quem não gosta de viola, que não foi o pé. Comigo. Comigo. É isso aí pessoal, muito obrigado a todos, espero que gostem, até mais, beijão com vocês, tchau. Aí rapaziada, depois de apresentação, já tem um banquete aqui ó, banana, maçã, olha isso, top demais hein rapaziada. Aí rapaziada, tamo indo embora agora, aqui então, da apresentação, tô gravando vídeo, gravando vídeo pro canal, é isso aí ó, que tal, rapaziada de corda aqui gente, é isso aí, vamos indo lá. O Daniel é o cara, é o cara, o Daniel, o Daniel. Aê, tamo tudo, tamo tudo aqui como parceiro, esse é o Daniel Ponte, o homem mais apaixonado do grupo é o Daniel, Daniel, ele é o cara. É isso aí, cheguei em casa galera, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem muito like, se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação, pra não perder nem vídeo novo, aqui no canal Daniel, 025, tô indo lá, tamo junto, é nóis, valeu, até o próximo vídeo. Fui!